Aquele amor que pertenceu à minha vida A quem outrora se eu chamava de querida Fiquei surpreso quando aqui me avistei Ali está, distribuindo seu amor nesse recinto Toda é verdade, podes crer, pois eu não mindo Ali está a mulher que eu tanto amei Agora que ela está como queria Com a vida que ela pediu a Deus Pois eu me dava o bom de cada dia Não posso perdoar os erros seus Repare como ela está chorando Mandou um recado por um amigo Pra mim era de gelo Não ouço mais apego Voltar com ela só sendo um castigo Fala, Cacias! Ali está Aquele amor que pertenceu à minha vida A quem outrora se eu chamava de querida Fiquei surpreso quando aqui me avistei Ali está, distribuindo seu amor nesse recinto Toda é verdade, podes crer, pois eu não mindo Ali está a mulher que eu tanto amei Agora que ela está como queria Com a vida que ela pediu a Deus Pois eu me dava o bom de cada dia Não posso perdoar os erros seus Repare como ela está chorando Mandou um recado por um amigo Pra mim era de gelo Não ouço mais apego Voltar com ela só sendo um castigo Não ouço mais apego